Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui o professor Leonardo Medeiros e o meu assistente Arthur. Arthur, bate aqui. Dá tchau para as pessoas. Vamos ajudar vocês a passarem nas questões de CPA20, tá? Aqui no canal do meu Mi Banco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é testar o som aqui para ver se está funcionando direitinho. Fala teste. 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 Então, tá funcionando. Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Por que você deve se inscrever? Porque sempre que você se inscreve no nosso canal, você é avisado das nossas lives. E as nossas lives, elas têm 24 horas só disponível no ar. Depois dessas 24 horas, você não consegue mais assistir a nossa live. E aí, o que vai acontecer? Se você não se inscrever e não ativar as notificações, você vai acabar esquecendo de assistir a live. Não é isso, Arthur? Uhum. E se você gosta do nosso conteúdo, você dá aquele like. É assim que dá like, ó. Aí, você dá no like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e distribui ele para mais pessoas. Você quer ir lá jogar Roblox? Quero. Então, dá tchau para o pessoal. Fala assim, ó. Vocês vão passar na prova. Vocês vão passar na prova. Não, tá tchau. Vai lá. Agora que meu assistente foi embora, então vamos começar a trabalhar, gente. Esse é o meu filho, Arthur. Ele tem cinco aninhos e é a coisa mais preciosa da minha vida. Então, vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês. Como é que funciona a aula? Eu vou passando os slides com a matéria e vocês vão tirando dúvidas comigo, beleza? Lembrando que só vai conseguir tirar dúvidas quem estiver assistindo a aula ao vivo. Quem não estiver não vai conseguir. Deixa eu botar aqui o do outro celular. Então, vamos lá. O que é engraçado? Não vou conseguir ver vocês aqui. Ah, tá aqui. Agora sim. Então, vamos lá, galera. Vamos para a questão número 1. A equação do PIB, produto interno bruto, é a letra A. C mais I mais G, menos X menos M entre parênteses. B. C mais I mais G, mais entre parênteses X menos M. C. C menos I menos G, menos entre parênteses X menos M. D. C mais I mais I mais G, mais entre parênteses M menos X. Dá um tempinho para vocês responderem e eu volto com o gabarito na questão, tá bom? Então, galera, vamos lá. Primeira coisa importante vocês entenderem aqui, tá? A equação do PIB é consumo, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações líquidas. O C é consumo, o I é investimento, o G é os gastos do governo. O X é exportação e o M é importação. Então, a exportação líquida é exportação menos importação, beleza? Lembrem que o PIB, ele é sempre uma soma. Então, em alguns momentos, a prova pode botar essa última variável ali, é um pouco diferente. Pode botar MX, EX, já considerando as exportações líquidas. Então, você lembra que é sempre uma soma e as exportações são líquidas. Galera, o que acontece aqui que é muito importante também vocês terem em mente? Existe um macete para poder gravar essa fórmula de uma forma mais fácil, que é o quê? O cigarro, porque o C que lembra o cigarro. E o X traço M lembra o X-Ban, o desenho, né? Desenho, filme. Então, é o cigarro do X-Ban, beleza? Por isso, o gabarito letra B de bola. Vamos para a questão 2. Qual é o imposto de renda sobre os gastos líquidos oferidos no mercado à vista? Letra A, 17,5%, B, 22,5%, C, 20%, D, 15%. Vamos lá. Vamos lá. Galera, a alíquota de IR é sempre em cima do rendimento e no mercado à vista é 15%. Beleza? Lembre-se disso, é muito importante. Questão 3. O fundo passivo, letra A, apresenta a rentabilidade que supera seu benchmark, B, apresenta a rentabilidade que supera o CDI, C, apresenta a variação próxima ao seu benchmark, e apresenta a variação próxima ao CDI. Obrigado. 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 galera, vamos lá quando a gente fala de um fundo de investimento é igual na vida real você tem a pessoa que é uma pessoa mais ativa, aquela pessoa vamos lá vamos ganhar, vamos embora vamos ser os melhores e tal e você tem aquela galera que é um pouco mais passiva que vive daquela música do Zé Capagotinho deixa a vida me levar o fundo passivo é a mesma coisa o ativo tenta superar a rentabilidade do benchmark lembra que o benchmark pode ser o CDI pode ser o SP500 pode ser o Ibovespa vai depender do fundo e o CDI ou o CDI, perdão e o passivo ele busca acompanhar a rentabilidade eu costumo brincar que é quase uma contra o C, contra o V na carteira do benchmark então ele segue ali bem alinhado ao benchmark o ativo não, está sempre tentando superar por isso que o cabarito ele traz C de casa apresenta a variação próxima ou sem benchmark importante lembrar que o fundo do ativo ele tenta ultrapassar o benchmark mas nem sempre consegue às vezes o gestor pode errar a mão e ficar baixo ok? questão 4 o investidor perdeu recursos com ações de um determinado segmento alguns anos atrás que atualmente apresenta bons fundamentos de conta desde que está se apoiando na heurística D letra A aversão a perda B representatividade C a coragem e D excesso de confiança de um grande mais de um grande e a Obrigado. Então, galera, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como é que funcionam as heurísticas aqui nesse caso. Você tem heurísticas, por exemplo, como a aversão à perda. O que é a aversão à perda? A aversão à perda é aquele seu amigo que não gosta de perder uma discussão nunca. Ele não quer perder uma discussão de futebol, de religião, de política e de investimento o comportamento dele não é diferente. E aí, o que acontece? Ele sempre tem ali alguma ação que ele compra e ele sempre quer ter lucro nessa ação. Enfim, geralmente é com ações que a gente usa, mas aqui na questão da pedido de ações, então vamos usar a exemplo com ações. Então, ele tem uma ação, digamos que ele comprou a ação a 25. Aí ele fala que ela só vai vender essa ação quando ela tiver lucro. A ação cai para 20, cai para 19, 18, 15, 10. Os analistas falam que a empresa vai quebrar e ainda assim ele continua segurando ela. Por quê? Porque ele tem aversão à perda. Para ele, ele sempre tem que ter lucro. Nem quem tem que segurar aquela ação 10 anos, ele já poderia ter, de repente, vendido aquela ação e ter conseguido um dinheiro melhor com outras coisas, ele acaba tendo essa dificuldade por causa da aversão à perda que ele tem. Outra maneira que a prova cobra muita aversão à perda também é trazendo a seguinte afirmação. O cliente se livra muito rápido de posições ganhadoras e segura por muito tempo posições perdedoras. Qual é a orística dele? É a aversão à perda, beleza? Então tem que ficar claro isso para vocês. O que é representatividade? Representatividade geralmente vem junto com disponibilidade, que é um fato que aconteceu há muito tempo atrás, a representatividade que aconteceu mais recentemente, a disponibilidade. Oi? Só um minuto. Deixa o papai te explicar aqui, a gente não pode fazer o papai te ajuda, tá bom? O que que acontece? A representatividade, ela é uma heurística em que ela vem junto com a disponibilidade, a representatividade é o que aconteceu há muito tempo e a disponibilidade é o que aconteceu mais recentemente. A representatividade, ela é... Eu costumo usar uma maneira mais fácil de vocês gravarem, fazendo uma analogia com o futebol. A representatividade é o Vasco ganhando títulos, que é uma coisa que não acontece há muito tempo. E a disponibilidade, que é uma coisa que acontece mais recentemente, é o Flamengo ganhando títulos. Léo, odiei esse seu exemplo, eu não gosto de futebol, eu não sou vascarino, odeio o Flamengo. E vou ligar para o Lousada para pedir para ele te demitir. Calma, a gente não precisa disso tudo, a gente faz o seguinte. Tem outra maneira de você lembrar disso na prova também. Você vai pegar e vai pensar que a representatividade é aquele ex-namorado ou ex-namorada que você teve há muito tempo atrás, que só prejudicava a tua vida, não te ajudava em nada, era entregando de um curso. E depois você ficou disponível para viver algo melhor. E aí você está disponível para viver algo melhor, ou solteiro ou está disponível para viver algo melhor com outra pessoa. Por isso, disponibilidade é mais recente, a representatividade é mais antiga. O ancoragem é um pouco parecido com a versão da perda, mas ao invés dele se fixar no lucro, ele se fixa no número. Então, digamos, se ele comprou a ação a 25, ele só vai vender se ela chegar a 30. Ela pode chegar a 29, pode vender porque ele acha que é 30. Lembrando que o ancoragem é a prova também cobra da seguinte maneira. Olha, tem aqui na carteira, nós temos duas ações, a ação X e a ação Y. A ação X, a empresa custa 20 e a ação Y, a empresa custa 10. As duas são do mesmo mercado, tem fundamentos muito parecidos. sendo que a empresa X custava um ano atrás de 10. Então, quanto o investidor acha que a Y não irá custar daqui a um ano? 20. Por quê? Porque ele está preso a ancoragem desse número. Tá ok? Então, a prova gosta muito de cobrar esse tipo de questão também. Excesso de confiança. Galera, excesso de confiança é o cara que mexe muito na carteira. Ele até tem bastante acertos, mas ele mexe o tempo inteiro. Então, ele acaba pagando muito custo de corretagem, imposto e tal. Então, por isso que a gente fala de excesso de confiança. Deixa eu beber uma água aqui. Excesso de confiança. É exatamente isso que eu falei com vocês. É quando você tem... Tem... É quem se livra... O tempo inteiro da carteira está sempre mexendo bastante. Então, é uma maneira também que a prova costuma cobrar. Por isso, o investidor perdeu recursos e ações em um determinado segmento há alguns anos atrás. Que atualmente apresenta bons fundamentos de compra. Desde que está se apoiando na heurística de... Bem, há um tempo atrás, é algo que aconteceu no passado. Lembra lá do Vasco ganhando títulos ou do ex-namorado ou ex-namorada que não te ajudava em nada. Ou seja, isso foi há muito tempo atrás. Muito tempo atrás é representatividade. Beleza? Questão 5. Conhecer e recomendar determinado fundo de investimento visando atender aos objetivos pessoais de investimento do cliente é uma atribuição letrada. O gestor, B do custodiante, C do distribuidor, D do administrador. Vou dar um tempinho para vocês responderem e eu volto com o gabarito. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Obrigado. Obrigado. Tchau. Então, vamos lá, galera. Essa daqui é molinha, né? CPA1. É o distribuidor. Distribuidor, quem é o distribuidor? É o agente autônomo de investimentos, é o gerente do banco, é aquela pessoa que cuida da parte comercial ali, tem um relacionamento com o cliente. O gestor faz a compra e venda dos ativos, o custodiante é o responsável pela guarda dos ativos, e o administrador é o próprio da obra. Ele vai na CVM, ele representa o fundo junto aos cotistas, ele faz a marcação no mercado, ele vê se tem cafezinho na máquina de descartar se tem papel de engenho para o banheiro, o administrador está ali para tudo. Questão 6. O cliente procurou determinada instituição financeira para obter empréstimo pessoal. O funcionário da instituição informou ao cliente que 1. Poderá reduzir a taxa de juros no empréstimo pessoal se ele contratar um seguro de proteção ao crédito, que lhe será oferecido por valor abaixo do habitual. 2. Poderá lhe considerar o empréstimo desde que ele contrate um seguro de proteção ao crédito. Nesse caso, representam respectivamente as práticas. Letra A. Promocional e de venda casada. B. Venda casada e promocional. C. De venda casada e venda casada. D. Promocional e promocional. C. De venda casada. Obrigado. 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 Bom dia, senhor Leonardo. Tudo bem? Eu vi aqui que o senhor tem um empréstimo liberado para o senhor, mas a taxa de juros dele, por exemplo, está 4% ao mês. E se o senhor, de repente, fizer aqui um seguro de proteção ao crédito, primeiramente, vai ser importante para o senhor, porque se o senhor vier a falecer ou a faltar acontecer alguma coisa para o senhor, a sua família não vai ficar com a dívida. E esse seguro está com um valor de desconto aqui, e com ele eu ainda consigo diminuir a taxa de empréstimo do senhor, que cai de 4% para 2,5%. O que o senhor acha? Acha um bom negócio? Esse é o número 1. Número 2. Então, senhor Leonardo, lá dentro, mas para o senhor poder pegar o empréstimo aqui, vai ter que contratar um seguro. Se eu não contratar um seguro, eu não posso fazer nada pelo senhor. Veja que no primeiro caso, o que acontece? O gerente faz uma oferta para o cliente. Ele não está tolindo o cliente, não está cerceando, não está tirando o direito dele do empréstimo. Ele não está impedindo o cliente, não está condicionando o empréstimo à contratação de seguro. Por isso, ele é uma venda promocional. Então, a gente já descarta a letra B e a letra C. No número 2, ele já está fazendo o oposto. Ele está tirando o direito do empréstimo. O cliente tem pré-aprovado para tentar fazer uma venda casada. Então, por isso, o gabarito é letra A de amor. Ok? Questão 7. São cobrados por pregão e que tenham ocorrido os negócios por ordem do investidor. Letra A taxa de corretagem B, monumentos C e R e de taxa de custódia. Então, o gabarito é letra B e a 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 letra B. Estou com fome. Oi? Estou com fome. Deixa o papai acabar a aula que o papai vai levar você para almoçar, tá bom? Pode ser? Pode ser? Pode. Muito bom. Então, galera, aqui o gabarito é letra B e monumentos, tá? São negócios cobrados por pregão por ordens do investidor. Questão 8. BDR representa a letra A, ações de empresas brasileiras negociadas no exterior, e ações de empresas brasileiras negociadas no ano de tarde C, ações de empresas com sede no exterior negociadas no Brasil, e ações de empresas brasileiras negociadas no Dow Jones. Obrigado. Daquele tempinho para vocês responderem. Responderem. É, o gabarito é letra C de casa, tá? Ações de empresas com sede no exterior negociadas no Brasil. A prova geralmente cobra ADR e BDR. ADR é American Depositor Receipt e BDR é Brasília Depositor Receipt. A primeira letra diz sempre o país onde é negociado. Então, América é na América, nos Estados Unidos é Brasil, é Brasil e é no Brasil. Então, a gente já sabe que são ações negociadas no Brasil, beleza? E o DR significa que são empresas com sede no exterior, ok? Então, lembra disso. A primeira letra diz qual é o país e o DR significa que são empresas no exterior, ok? Questão 9. Títulos de renda fixa emitidos por companhias ou por sociedade de propósito específico para financiar investimentos, especialmente em áreas prioritárias para o governo federal, oferecem isenção de renda sobre seus rendimentos para os investidores de pessoa física não residentes, desde que preenchem os rendimentos legais para receber em tal incentivo tributário. Letra A. D. 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 Galera, o gabarito de letra D, debêntures incentivadas, tá? Por que uma companhia emite uma debênture? A companhia precisa fazer algum projeto, alguma coisa que vai dar muito retorno financeiro, só que ele precisa investir um valor alto. E aí ela tem duas escolhas, ou ela pode, por exemplo, emitir ações e aí ter sócios, o que não é muito interessante, já que mais na frente esse projeto vai dar um lucro, então você vai ter que dividir com mais pessoas dali para frente sempre, então não é muito interessante isso, mas você tem a possibilidade de pegar o dinheiro do banco ou de pegar o dinheiro diretamente para os investidores emitindo uma debênture, então isso que é uma debênture. Quando você tem um projeto do governo, digamos que o governo quer construir, sei lá, um aeroporto gigante no Rio de Janeiro, que vai ter sete vezes o tamanho do aeroporto internacional hoje aqui do Rio de Janeiro, gigantesco. Isso é um projeto que a produtora vai precisar de muito dinheiro, e aí o que o governo faz? Não, é para a infraestrutura e tal, a gente vai fazer aqui debêntures incentivados, quem são debêntures incentivados? São debêntures onde você tem isenção de renda para pessoa física e não residentes, já que é para ajudar no projeto estrutural do governo, por isso esse é o gabarito letra D de dado. debêntures conversíveis são debêntures que podem ver ações da empresa, debêntures perguntáveis que podem ver ações de outra empresa, e debêntures simples são somente a dívida. Questão 10, qual desses títulos há isenção de R para B, letra A, LCI, B, LCA, C, C, D, B, de nenhuma das respostas acima. Filho, pode utilizar o que acontece com o seu negócio, que eu já te devo ver com ele? Você é vendo o vídeo da Empiricus, filho? O quê? Você estava vendo o vídeo da Empiricus? Não. Ah, não, tá. Estou vendo lá, bem lúdico. Estou vendo lá, bem lúdico. Pronto. Galera, o gabarito letra D de dado em uma das respostas acima. CDB não há isenção nem para pessoa física, LCI, LCA e poupança têm isenção para pessoa física, só que o MEI, ele é uma PJ, ele é uma pessoa jurídica, por isso que não há isenção para ele em nenhuma dessas respostas. Questão 11. Na economia global, o dólar vem ganhando força sobre as moedas de países emergentes. Se o Banco Central tem como objetivo estimular as exportações, que medida provável deverá seguir? Letra A, reduzir juros, B, vender dólar, se deixar o câmbio flutuante, e aumentar a tributação de produtos importáveis. Tchau. 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 Obrigado. 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 Significa que o dinheiro de quem ele vende está valendo mais. Então o cara vai ter condição de comprar mais dele. Beleza? Então, para o exportador, o dólar estar forte é uma boa. Beleza? E aí você... Isso já está acontecendo naturalmente. O que o Banco Central vai fazer? Nada. Olha, como assim ele vai fazer nada? Sim, ele vai deixar o caminho permanecer aqui em que antes. Às vezes não fazer nada é fazer uma coisa importante. É pior do que ter vir de repente fazer uma besteira. Se o câmbio está flutuando favorável ao exportador e ele quer que o país exporte mais, está ok. Beleza? Reduzir juros não impacta nisso. Vender dólares também não é o momento de fazer. E aumentar a tributação de produtos importados pode ter exatamente o efeito oposto. O que vai acontecer? Pode ser que o país que ele está exportando aumente impostos também para ir represá-lo que o Brasil está fazendo. Por isso, a opção correta é a letra C, deixar o câmbio flutuante, ok? Questão 2. Tem como função fiscalizar as operações de previdência complementar para funcionários de uma determinada empresa privada? Letra A. Previc, B, SUSEP, CCVM e DCMN. Obrigada. 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 Essa questão aqui é muito tranquila também, a Previc, tá? Você tem Previc, SUSEP, CVM e CMN. O que que acontece? a PREVIC ela cuida dos fundos de previdência complementar para um fundo de determinada empresa, ou seja, são os fundos fechados para você participar daquele fundo sem ser um funcionário daquela empresa então é PREVIC, a SUSEP ela cuida dos fundos de previdência complementar abertos que é o PGBL e o PGBL que qualquer um pode entrar CVM cuida do mercado de capitais, o CMN ele não é um órgão executor, ele é um órgão diretor e ele está acima do Banco Central e da CVM, beleza? Questão 3 O IBERX indica letral desempenho médio das cotações dos ativos sem maior negociabilidade e representatividade do mercado via volatilidade média das maiores empresas do estado da B3 o desempenho das 100 maiores empresas brasileiras com ações negociadas no exterior e o desempenho médio das 100 maiores empresas em termos de rentabilidade nos últimos 12 meses e as como o pessoal do estado Obrigado. 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 Vou dar um tempinho para vocês fazerem e eu volto com o gabarito. E aí Galera O gabarito aqui é a letra B de bola A composição do índice é a mesma Ambos são calculados pela FGV Mas os períodos de coleta são distintos Nós temos dois grandes índices de inflação Que é o IGPN e o IPCA O IPCA é calculado pelo IBGE E o GPM é que é uma fundação de turismo Vargas O IGPM Ele é o índice de De inflação Do atacado E ele também reajusta Os aluguéis, apesar da FGV Estar querendo buscar Algo diferente disso A composição do índice é a mesma Ambos são calculados pela FGV Mas os períodos de coleta são distintos O que acontece aqui? Como foi dito, a FGV calcula eles E o IGPDI Ele começa a ser calculado no dia primeiro E o GPM é da metade para o final do mês Geralmente no dia 21 Para que? Para que você acompanhe na lupa A inflação Não espere Começar ou acabar o mês Enfim Para evitar alguns tipos de distorções E por isso que eles Você tem O índice igual Calculado duas partes do mês Para você poder acompanhar ele melhor Ok? Questão 16 O andamento foi aplicado em 10 de 12 de 2018 E resgatado em 10 de 9 de 2019 Qual será o IR da aplicação? Letra A 15% D 22,5% C 20% D 17,5% D 18,5% Obrigado. Obrigado. Você tem 20% de tributação, que é exatamente o que acontece aqui, tá? Entre 10 de nove de 2018 e 10 de nove de 2019, você... Tá, antes de 360 dias e depois de 181, por isso o gabarito é 30%, ok? Questão 17. Investimento ou carteira de ativo? O risco que não pode ser diversificado é o risco? O risco que ele trava sistemático, B próprio, ser específico, B sistemático. Obrigado. 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 Galera, para vocês acertarem essa questão aqui, vocês têm que lembrar uma coisa. Você tem duas frases aqui, não sistemático diversifica e sistemático não diversifica. Você tem que ter a palavra não aparecendo uma vez na frase, ela não pode aparecer duas vezes ou simplesmente não pode ter uma das frases sem a palavra não. Então, você tem sempre um não, uma vez em cada frase. Fica muito fácil você gravar assim, porque eu escrevo risco sistemático não diversifica, não sistemático diversifica. Beleza? Só você lembrar disso. Escreve essas duas frases no dia da prova que você não vai errar essa questão. Questão 17.2. O IR sobre o PGBL incide da seguinte forma. Letra A. Somente no resgate sobre o montante total. Vê somente no resgate sobre a rentabilidade. Se a cada seis meses o resgate sobre a rentabilidade. Dê a cada seis meses o resgate sobre o montante total. Galera, o PGBL é o único que incide sobre o montante total. E ele não tem comicotas. Ou seja, somente no resgate. O gabarito é a letra A de amor. O gabarito é a letra B. Quando a gente fala de receita federal, de tributação, os fundos têm o prazo médio de carteira de títulos menor ou igual a 365 dias. Quando a gente não está falando de receita federal, o gabarito é a letra D. Tem prazo médio de carteira de títulos menor ou igual a 60 dias ponderado. Então você pode ter títulos até 375 dias, desde que a média ponderada da carteira seja de 60 dias. Questão 19. A atribuição do Banco Central letra A. Desenvolver o mercado de títulos e valores imobiliários. B. Estabelecer diretrizes gerais da política monetária, cambial e creditícia. C. Estimular o funcionamento da Bolsa de Valores. D. Oferecer redes contas e liquidez. Galera, o Banco Central é um órgão executor. Existe o CMN, que eu brinco que é o poderoso chefão. O Banco Central e a CVN são órgãos que executam. Eu brinco que eles são os capangas. Então, por isso, o Banco Central e a CVN têm os verbos que normalmente caracterizam as ações deles. São algo como intervir, fiscalizar. E no CMN são órgãos de dar diretrizes, normatizar, que são verbos de comando. Então, aqui você elimina a letra B, por causa do verbo de comando. E valores imobiliários e bolsa de valores são da CVN. E por isso, só pode ser a letra B. Vai ser redes contas e liquidez, que é uma coisa que o Banco Central faz. Galera, os nossos cursos. Então, aqui o StartSea está 1797, não está mais 797, a gente vai atualizar a tabela. O CPA20 está 397, Alcor 777. O CEA é 39,90, o simulado. E o CPA20, 29,90. O StartSea vem com o CPA20, o CORE HP, mais os simulados. O bônus de 10 aulas na prática e a preparação para as vagas de especialistas de investimento que vocês têm visto os bancos anunciando recentemente. O banco manda embora da agência e contrata especialista de investimento. Então, eu acho que está aí uma dica de carreira que você deve começar a pensar para o mercado financeiro. Beleza, galera? Queria agradecer a vocês por vocês terem a confiança de me ajudar a mudar a vida de vocês. estar em busca dessa melhora que eu sei que vocês tentam, né? De ter uma certificação melhor. Agora, uma hora da tarde, eu vou dar a CEA. E amanhã também, nesse mesmo horário, meio-dia, também tem aula de CPA20. Valeu, pessoal? Muito obrigado. Tenham um excelente dia. E amanhã também, né? Obrigado.